Virou aqui, nossa senhora, já começou assim Virou aqui galera, bem-vindo a mais um vídeo Hoje é sabadão e estamos aí na correria, né Mano, olha esse carro que está vindo aqui, velho Só a Ferrari, assim, velho Só a Ferrari, tipo, tem uma Ferrari aqui no meio do nada, velho Tipo, é muito esquisito isso, velho Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações Para você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like para ajudar na divulgação do canal, beleza? Como dois mil inscritos, aí estamos O que eu acho mais incrível aqui nos Estados Unidos é isso Você está em um bairro de pobre E de repente aparece um cara com uma Ferrari, velho Igual eu estava lá em South Newark, lá Aquela quebrada monstra que eu mostrei para vocês ontem E tinha uma Lamborghini lá, velho Tipo, mano, como o cara tem uma Lamborghini aqui, velho É um bagulho muito bizarro, velho Esse Jersey Mike's aqui faz uns lanches mais gigantes, tá ligado? Estilo Subway Lanche muito grande, velho Então, eu nunca comi ali, mas mal de vontade, né? Porque os lanches são bem grandão, tá mal de vontade Não sei se deu para ver no vídeo aí, mas beleza Hoje eu estou aqui em Rochelle Park, né? Rochelle Park, Parque da Rochelle Mostrando para vocês a paisagem aqui, ó Tem um monte de coreana aqui Essa aqui é uma igreja coreana E aqui é um lugar bem bonito também, velho Aqui também é área americana, né? Olha essa casa aqui, que bonitinho Parece a casa dos caixinhos dourados lá E aqui moravam os três ursos E ainda moram São muito quietos Especialmente no inverno Eu tenho umas paranoia Nossa, toda vez que eu falar Eu tenho umas paranoia doida Quando o carro passa em cima de alguma coisa Fazendo uns barulhos esquisitos Eu já fico, ai meu Deus O que será que é isso, né? Olha aqui que bonito, gente Tudo verde As casinhas bonitinhas Aqui, ó Esses caras estão fazendo landscape aqui, ó É assim que eles deixam limpinho, ó É com ar, né? O cara vai ali, dá uma boifada de ar ali E tira todas as folhas A sujeira que está no chão Por isso que fica assim, ó Tudo design clean, assim, sabe? Bem subúrbio mesmo as casas aqui, ó Da hora, esse lugar aqui é da hora também Aqui sim Aqui sim é Estados Unidos, ó Aqui, tipo, eu olho assim e falo Nossa, aqui é igual dos filmes Olha isso aqui, ó Venda de garagem Uma coisa bem comum aqui, galera Tipo, como a galera acumula muita coisa aqui Chega uma hora que não tem mais espaço, né? Então eles colocam tudo pra vender aí Vende 5 dólares, 2 dólares Só tem xixar que leva uns bagunho bem barato É isso aí, gente Tá inconversível Antigo Aqui já é Hakensaki Vou ensinar um bagulho pra vocês que eu aprendi agora, né? Só de ter visto Eu não sabia que funcionava assim Aqui tem um Uma grande emergência aqui, né? Que sai bombeiro, sai ambulância, né? Aí essas faixas laranjas aqui, tipo assim, a ambulância tava saindo aqui, os carros pararam aqui e pararam lá na frente lá Tipo assim, eu não sabia que tinha que parar nessas faixas laranjas aí quando tivesse esses veículos de emergência, né? Não aprendi isso quando eu tava estudando pra tirar a carta aqui, né? Então, minha dica aí pra vocês, né? Tiver o veículo de emergência saindo, você para antes das faixas amarelas ali Aqui nessas áreas de americano é um dos poucos lugares que eu me sinto seguro pra deixar o carro com as janelas abertas Porque eu sei que aqui não vai acontecer nada, sabe? Com as cidades aqui dos Estados Unidos a taxa de crime é muito baixa, velho Então, você pode andar bem tranquilo Acabei de ver ali atrás, essa área de americano aqui, ó 20 conto pra você trocar o óleo 20 conto mais taxa, né? Mas 20 conto, mano Tipo assim, lá onde tem os imigrantes, lá os caras enfiam a faca, velho É muita diferença, mano? Tipo, de 20 pra 70, 50 conto, você é louco, mano Gente, qualquer dúvida que você tiver, sugestão de vídeo, pode mandar aí nos comentários aí Porque eu leio, né? E como eu tô fazendo vídeo todo dia, pode ser que no outro dia você já veja, já tenha a sua resposta em vídeo já, beleza? Então, manda aí pra mim, o que você tiver de dúvida ou curiosidade, beleza? Vou mostrar um pouco o 7-Eleven aqui pra vocês 7-Eleven é da hora porque tem um monte de porcaria, mano E é tudo baratinho Só que é tipo um mercado, mano Vende até os bagulho enlatado, tá ligado? Tempero, uns bagulho mal aleatório Aí tem pasta de amendoim Abacaxinho enlatado Olha o brisa Mas eu vim aqui pra catar um refri aqui, pra gente comer O preço dos refri aqui, os platôs É o Big Go Eu nunca acho essas tampinhas assim, tá ligado? Cada 7-Eleven eles colocam de um lugar diferente Meio litro de refri por 84 centavos Dá pra se acabar aqui no bagulho Olha esse centrinho aqui, gente Como é ajeitada Bem parece cidadezinha, sabe? E como toda cidade americana, né? Tem que ter o quê? Um monte de bandeira, né? A galera é patriota totaro, né? Ó, tem comum aqui Bem ajeitado aqui esse centro Ajeitadinho É, meus amiguinhos Tá acabando o dia Agora tá escurecendo São 8 horas da noite Começou a escurecer agora É isso aí, gente Já cheguei em casa aqui Nossa O vídeo não teve muito conteúdo hoje, né? Porque de sábado eu trabalho muito, né? Então eu acabo entrando naquela rotina ali E acabo esquecendo de conversar com vocês no vídeo, né? Mas amanhã tem mais, beleza? Espero que vocês tenham gostado mesmo assim, né? Das paisagens que eu mostrei aí e tal E eu resmungando, como sempre Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreva no canal se você chegou agora, né? E ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Vídeo todo dia aqui no canal Muito obrigado por assistir Eu sou o Neru E te vejo amanhã Bye, bye! Tchau! 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 Tchau!